As memórias do mestre avieiro João Padinha foram imortalizadas em livro e a obra foi apresentada na tarde de sexta-feira, 9 de setembro, na Fábrica das Palavras, em Vila Franca de Xira. O livro é da autoria de Ana Serra, antropóloga, fotojornalista e funcionária do Museu Municipal da Cidade. Na mesa estiveram João Padinha e Manuela Ralha, vereadora com o Peloura da Cultura, que falaram um pouco da história do avieiro e das suas ligações ao Tejo. João Padinha tornou-se uma figura incontornável da Leandra e do Conselho pela qualidade e minúcia das suas réplicas em miniatura de embarcações típicas do Tejo. Até hoje, já construiu mais de 70 réplicas exatas dos antigos barcos tradicionais do Tejo. O livro tem o apoio da Conferaria Ibérica do Tejo e da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. E aí E aí E aí